Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o corte chanel da apresentadora e atriz Fernanda Souza E só pra não perder o costume já peça o seu like se inscreva nesse botão vermelhinho aí pra fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o corte chanel da Fernanda Souza está bombando nas redes sociais e é um corte prático e rápido e bem rentável para o seu salão E este corte super combina para todos os tipos de cabelo No caso dos cacheados faça uma escova lisa e não corte muito no comprimento para o cabelo não ficar muito curto quando botar os cachos E vamos fazer a divisão clássica aqui de orelha a orelha e vamos tirar aqui a primeira mecha para me definir o comprimento E você vai pedir para a sua cliente dar uma leve inclinada aqui na cabeça Bem reto este corte E vamos tirar a próxima mecha E na minha mecha guia que está aqui embaixo vou cortar de novo terceira e última mecha e a última mecha voltamos a cabeça aqui da cliente de modo normal está reto aqui atrás foi feita uma base bem reta aqui atrás e agora na parte da lateral eu vou fazer este bico do chanel E agora o outro lado E a base do nosso chanel foi toda terminada e agora nós viemos fazer camadas neste chanel para dar mais movimento voltamos novamente a dividir este cabelo de orelha a orelha vou dividir novamente vou tirar aqui a nossa mecha guia em um ângulo de 90 graus está aqui a minha última mecha guia olha bem aqui então você pode cortar para fazer as camadas tá então essa última mecha aqui eu não corto e eu sempre direciono a mecha para o centro da cabeça tá vou tirar mais uma mecha aqui ó tirei a segunda mecha e vamos pegar um pouquinho dessa última aqui sempre neste ângulo de 90 graus está aqui a minha mecha guia soltando a terceira mecha e a parte da nuca foi feita toda em camadas e agora já soltei aqui nas laterais e vou fazer as camadas também o outro lado também gente eu já tinha cortado a franja desta modelo em um outro vídeo mas para fazer o corte da Fernandinha que está com uma franja um pouco mais mais curta a franja dela está do nariz até a boca na lateral então eu vou explicar para vocês como pode ser cortado esta franja a divisão do corte para você fazer a franja é um triângulo no centro da cabeça eu não posso cortar porque ela já está curta então você vem fazendo este movimento aqui eu vou cortar algumas partes e do nariz até a boca se tivesse um pouco maior a franja viria em uma diagonal do nariz até a boca e agora já que a gente está na franja a gente pode dar leveza com esta tesoura de devastar aquela com dentinho então eu vou dar leveza em todo o corte vou começar pela franja eu venho com a camada aqui e vou dar leveza nas pontas e vou dar leveza de acordo com a técnica do cabelo da atriz e apresentadora Fernanda Souza e agora que você já sabe como chegar neste corte chanel então comente curta compartilhe e se inscreva e este vídeo está acompanhado no blog com mais informações meus amores me sigam no instagram alessandrovelaia que lá eu estou meio que em tempo real e vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau